No dia 14 de abril, nós, quilombolas do município de Itapecuru-Mirim e Miranda do Norte, no Maranhão, recebemos a notícia de que o governo federal quer retomar as obras de duplicação da BR-135. A retomada seria em maio, em meio à pandemia do novo coronavírus. Entendeu? As obras de duplicação já tinham sido suspensas, porque o DENIT já tinha cometido várias violências contra a gente. Eles nunca consultaram o povo quilombola e, mesmo assim, eles iniciaram as obras. Eles mataram árvores centenárias, destruíram igarapés e danificaram as nossas casas. Mas nós e nossos ancestrais estamos e somos nessas terras há mais de 300 anos. O governo federal assume o risco de desalojar e matar milhares de nós. Isso é a duplicação da BR-135 no Maranhão. Lutem com a gente contra o nosso genocídio pelas mãos do governo federal. Façam nosso grito chegar mais longe. Não ao genocídio do povo preto. Não ao genocídio do povo preto. Não ao genocídio do povo preto. Consulta prévia quilombola. Consulta prévia quilombola. Povo preto vive. 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 Povo preto vivo. Povo preto vivo. Venho aqui convidar toda a juventude preta, artistas, pretas e pretos, Amigas e amigos que entendem a nossa luta a compartilharem esse manifesto E a gravarem seus próprios vídeos contra o genocídio quilombola Que está acontecendo agora no Maranhão Quem quiser somar mais na luta, escreve pra gente no resistenciaquilombola Arroba gmail.com Nós podemos estar distantes Uns no rural, outros no urbano Mas a ancestralidade nos torna um Nós contamos com todas e todos vocês